Fala, galera! Começa agora mais um Pé na Rua. E aí, galera? Oi, Jones. E aí, Plínio Marcos? O quê? Você estava lavando um quintal com esse chinelo? Não, não, gente. Minha nossa. É que ontem à noite eu bati o dedinho na quina da cama, sabe? Assim, ó. Aí eu machuquei. Nossa, já sei. Faltou aerodinâmica no caso. Faltou. Mas, ó, fica tranquila, porque antes de casar a Sarah. Nossa! Antes de casar a Sarah. Parece minha avó falando, João Vitor. Sabe a mulher, avó da Gabi. Você concorda com isso? Que antes de casar, tudo vai passar. É isso, meus machucados, minhas marcas. Não, que o tempo apaga todas as marcas. Tá, mas e os machucados? Também. Ah, será, João? Vamos para as voas perguntar para a galera? Tá bom. E aí, gente, antes de casar a Sarah. Não, o tema é não há marcas, que o tempo não apague. Não, desculpa. Mas, ó, tá bom já, ó. Um dia ou dois passaram, e com cada pensão dele, uma tarefa poderia se apresentar como um salvador, me levando mais e mais longe desses quatro dias. Na sua opinião, o tempo apaga todas as marcas? Depende das marcas. Acho que apagar nem todas. Não. Mas ele dá uma disfarçada, pelo menos. Apaga, apaga as coisas ruins. Tem marcas mais profundas e marcas superficiais que dá para relevar. Mas acho que assim, o tempo apaga. Toda marca com o tempo vai passando. Na verdade, o tempo amadurece. Você vai esquecendo. O tempo sempre deixa uma marca que é difícil de esquecer. Nunca esquece, eu nunca esqueço. Para mim, o que é apagar todas as marcas é Deus. Tem marcas que não dá para apagar. Igual quando a pessoa morre, assim. Aí não dá para esquecer. E quando você passa por uma situação muito difícil, muito ruim, assim, cara, você tenta resolver na hora? Tipo, vou pegar isso pelo dente e resolver ou não? Você dá tempo ao tempo. Resolvo na hora. Vou atrás e tento resolver já. Se for também para resolver logo, resolve. Se eu deixar para depois, aí vira uma bola de neve. Eu dou tempo ao tempo. Tento não agir com muita impulsividade. Pensar melhor, ser mais racional. É bom deixar o tempo passar um pouco. Melhor dar uma esperada, né? Você está nervoso, cabeça quente, você acaba falando mais do que você deve. Se a gente passa por alguma dificuldade, a gente tem que dar uma amadurecida, rever, repensar, antes de fazer alguma besteira. Nada como o tempo, o tempo é precioso. Eles escutam nossas conversas e a verdade é que vocês nem sabiam que existiam. Agora nós sabemos e aprendemos rápido. O que você acha que na sua vida ficou muito melhor, gata, com o passar do tempo? Tipo, nossa, agora eu estou muito melhor assim. Tudo. Nada. Muitas coisas. Eu era mais estressada, era mais nervosa. Não podia nem sair de casa, agora eu posso. Estou curtindo a vida bastante. Adquiri muita maturidade. A maturidade é tudo. Com o tempo a gente aprende. Você aprende o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta você intensifica. Acho que o tempo é muito bom para todo mundo. Eu estou aprendendo mais. E agora eu me peguei mais a Deus. Estou tomando decisões certas agora. Eu aprendi a interagir mais com as pessoas. Sou uma adulta hoje com mais responsabilidade, que entende um pouco mais a vida. A dica de hoje aqui no Pé na Rua é o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, dirigido por Michel Gondry e que tem no elenco Jim Carrey no papel de Joel e Kate Winslet vivendo Clementine. O que você faria para apagar da sua memória um relacionamento amoroso que acabou? Em uma mistura de comédia, drama e ficção científica, o filme mostra quando Clementine quer esquecer definitivamente Joel e resolve se submeter a um tratamento que e promete apagar de sua lembrança todos os momentos que os dois viveram. Ao descobrir o propósito de Clementine, Joel fica deprimido, pois ainda é apaixonado pela mulher que busca deletá-lo da sua memória. A primeira coisa que temos de fazer, Sr. Barish, é ir para casa e pegar tudo o que tem alguma associação com Clementine. Qualquer coisa. Usaremos esses itens para criar um mapa da Clementine em seu cérebro, está bem? Joel também resolve se submeter ao tratamento e a partir daí uma reviravolta acontece. Galera, o filme faturou o Oscar de melhor roteiro original em 2005 e está disponível em várias locadoras. É isso aí. Para saber mais sobre S e outras dicas do Pé na Rua, muito fácil, até a Marcinha já sabe. cemais.com.br barra pé na rua. Está tudo lá. Não é, Marcinha? É. O seu pai só nos deixou uma herança de dívidas ocultas por um bom nome. O nome é o único trunfo que temos para julgar. Eu não entendo você. É um bom casamento com o Rockley. Vai assegurar sua sobrevivência. Quem ou o que você gostaria de esquecer, cara? Os momentos ruins da minha vida, sim. Eu queria esquecer. Falsas promessas. Todas as mágoas que eu causei às pessoas no passado. Eu quero lembrar, assim, das pessoas. Mesmo que me fez mal. Cair na formatura, quebrei a perna. Esses micos são bons para depois a gente ter história para contar para os netos. Ah, eu gostaria de esquecer a pessoa que eu gosto. Safado, que eu não posso falar o nome. Gostaria de esquecer muito. Se a pessoa não gosta de mim, eu vou ir correndo atrás de outro. A gente pode esquecer alguns políticos? Dia do meu primeiro emprego. Caiu um toró. Cheguei três horas atrasado no meu primeiro dia de trabalho. Quero esquecer isso. Você continuou no trabalho? Continuei durante dois anos. Olha aí. Foi para a repescagem, hein? Porque o seu chefe deve ter pensado. Esse aqui não trabalha amanhã aqui. Não, ele entendeu que ia chovar. Ele estava no outro barco, né? Não foi só eu que ia. Tem que entender, né, que geralmente, de vez em quando trava tudo, que não tem o que fazer, né, direção. É claro para mim agora que nós estávamos nos movendo para os outros, para os quatro dias. Eu não quero ouvir nada mais. Fiquei a coisa. Eu não quero ouvir. Você acha que... Oi, eu estou viajando já, hein? Não. Para você é difícil de apegar do passado? Com o tempo as coisas vão passando, mas é meio difícil. Nós não vivemos o amanhã e nem vivemos o ontem. O passado é passado, ficou para trás. Eu acho que a gente tem que fazer até um exercício para conhecer coisas novas, se desafiar. As coisas ruins a gente tem que tentar, esquecer e bola para frente. Eu apago tudo o que teve de ruim no ano passado. As coisas boas a gente nem tem que se desapegar. Por fora eu era tudo o que uma garota bem educada deveria ser. Por dentro eu estava gritando. Estamos aqui no Beco do Pé e o recadinho de agora, quem mandou para a gente foi o Nathaniel Alves, de 12 anos, que mora em Cotia, São Paulo. O Nathaniel escreveu uma coisa bem legal. João e Gabi, vocês são ótimos apresentadores. Parabéns pelo programa. João, esse programa não seria nada sem as suas gracinhas. E Gabi, esse programa não seria nada sem seu rosto angelical. Aí ele pede um beijo para a mãe dele e agradece de coração. Então um beijo para o Nathaniel Alves e um beijo para a mãe dele também, que ele não mandou o nome, mas um beijo para a mãe do Nathaniel. Nathaniel, valeu pelo rostinho angelical, adorei, viu? Beijão para você e para sua mãe. Beijo. E agora é hora do intervalo, mas fica aí que é muito rápido, viu? É o Pé na Rua voltando com tudo do intervalo. Com muito chão pela frente ainda, para perguntar para a galera. Não há marcas que o tempo não apague. E eu nunca falei sobre ele até agora. Para ninguém. Nem mesmo para o seu avô. O coração de uma mulher é um oceano profundo, cheio de secretos. Mas agora sabem que houve um homem chamado Jack Dawson. Mas acha que tem gente que passa por nossa vida assim e é inesquecível? Ou não? Você acha que a fila sempre anda e rei morto, rei posto? Rei posto, rei morto. Rei morto, rei posto? Eu falei errado em todas. Acho que tem pessoas que são inesquecíveis. É inesquecível, mas a fila anda. Tem pessoas que sim, mas outras não. É difícil você apagar pessoas que marcaram a sua vida. Com certeza tem amigos que você não consegue esquecer. Tem pessoas que ficam para sempre. Como é, nem para a minha amiga aqui do meu lado. As pessoas chatas são inesquecíveis, é verdade. Eu esqueço. Acho que quem fica na nossa vida é pai e mãe. Tem gente que fica marcada mesmo. É uma pessoa que você gostava muito, uma coisa que você muito queria, aí não tem como esquecer. Tem uma pessoa que eu gosto muito e até hoje eu não consegui esquecer, desde os 11 anos de idade. Todo mundo que passa na nossa vida, a gente tem que levar um pouquinho no nosso coração. Eu sei que deve estar pensando, pobre menina rica, o que ela sabe sobre sofrimento. Não. Não, não era o que eu estava pensando. O que eu estava pensando era o que pode ter acontecido a essa menina para achar que não tinha mais saída. De volta com o Beco do Pé e agora para ler a mensagem do Jonatas Pinheiro Carvalho, de 13 anos, da cidade de Iguatu, no Ceará. Ele falou o seguinte, que assiste o Pé na Rua todos os dias, junto com o Dr. Who. Adora o quadro Qual é a Sua com a Paulinha e também adora a gente, Jones. Que fofo. E ele manda uma dica de um quadro muito legal. Jonatas, ideia anotada, viu? Valeu. Beijo. Jonatas, um abraço para você e para toda a galera do Ceará que curte o Pé na Rua. É isso aí. E agora vamos de Paulinha Vilhena com Qual é a Sua. Hoje eu estou numa loja da Cavaleira para conhecer o trabalho do Visual Merchandiser. Você sabe o que ele faz? Eu estou com a Carolina Marques, que é Visual Merchandiser e vai explicar para a gente o que é, afinal de contas, o Visual Merchandising. O que é, Carol? Na verdade, a gente cuida de toda a imagem, tudo que você vê na loja, no ponto de venda, é responsabilidade do Visual Merchandising. Desde a arquitetura, que a gente faz em paralelo com o arquiteto, até toda a arrumação, toda a displayagem, a vitrine, todos os conceitos são feitos pelo Visual Merchandising. Você é formada em moda, né? Essa é a formação ideal e necessária para trabalhar nessa área? Ah, na verdade, quando a gente fala de Visual Merchandising, ele é bem mais amplo. Você vê Visual Merchandising no supermercado, por exemplo, em farmácia. Eu escolhi o Visual Merchandising nessa área de moda. O Visual Merchandising, ele vem do vitrinismo, né? E antes eram os vitrinistas, que hoje a gente chama de Visual Merchandiser operacional. Hoje a gente trabalha com conceito também, com conceito de arrumação, com arquitetura, com iluminação, com o som que toca na loja, com o cheiro. Tudo isso o Visual Merchandising engloba, então eu tenho uma equipe, né, que me ajuda muito, 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 assim, que são os meus olhos dentro da loja. Antes a preocupação era só com a vitrine, hoje a gente tem a preocupação de oferecer para o cliente uma experiência de venda. Qual a principal característica que você acha que um Visual Merchandiser precisa ter? Eu acho que ela tem que ser, assim, organizada. Tem que ser muito organizada. A ideia a gente tem que ter um senso estético apurado, tem que ser cuidadoso. Eu sempre falo para a minha equipe que Deus mora nos detalhes. Então, assim, eu quero... A gente precisa saber enxergar o que ninguém enxerga, vai. No meu dia a dia eu crio o conceito que eles vão, depois, desenvolver na loja, de exposição de produto, de looks, que vão ser colocados na vitrine. Eu acompanho a criação da arquitetura de algumas lojas, acompanho as obras, depois, enquanto a loja está em obra. Que conselho você daria para alguém que quer procurar um emprego nessa área? É inevitável que as pessoas acabem sempre começando com a parte operacional mesmo, né? É mais fácil de você começar a trabalhar na parte operacional. Então, acho que quem quer começar, o ideal é que tente procurar emprego em Magazine. Você falou que tem que trabalhar com parte gráfica, tem que saber desenhar? Não tem que saber desenhar. Eu, por exemplo, sou bem ruim de desenho. Mas é importante saber mexer em programa gráfico, porque tudo que a gente monta, a gente monta em programa gráfico. A gente trabalha muito com fotografia, com montar informe para poder multiplicar depois nas lojas. Então, você tem que saber mexer com esses programas. Muito obrigada, Carol. Eu adorei conhecer essa profissão. E se você tem uma boa noção estética, é criativa e é bem organizado, eu acho que essa pode ser a sua. Tá aí, Paulinha e Vilhena, com qual é a sua? Arrasou, Paulinha. Enquanto isso, a dupla dinâmica volta para as ruas para perguntar para a galera. Não há marcas que o tempo não apague. É bom esquecer as coisas ruins ou não, assim? É bom que fique uma marquinha para você não cometer mais aquele... É bom esquecer. Colocar uma pedra em cima, assim, ó. Esquecer por completo, não. Acho que nem querendo a gente consegue esquecer. Tem quantos que a gente esquece. Tudo que a gente passa, a gente tem que amadurecer, entender e aprender com isso. Tem que ficar a marca para você lembrar e não fazer aquele mesmo erro de novo. Tenta, vai tentando, vai tentando, até acertar. Na hora que acertar, você guarda aquilo ali que é bom. Coisa deu errado hoje e amanhã não vou fazer de novo. Fica de aprendizado para você não tornar a fazer o erro. Manter o aprendizado, com certeza. Para ser feliz, né? Dizem que o esquecimento é o jeito que a memória achou de nos proteger de algo muito doloroso. Você concorda com isso? Ah, acho que sim. É uma coisa super doida. Sim, porque senão a gente ia parar no tempo, né? A gente não ia conseguir evoluir, olhar para frente. Tem coisa que você só vai conseguir esquecer mesmo quando você perdoar. Se você esquece daquilo, já não dói mais, já não faz mais diferença na sua vida. Então, já era, já foi. Quando a gente esquece, a gente evita de se machucar ainda mais. Ele me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. E eu nem tenho um retrato dele. Ele existe apenas na minha memória. Bom, galera, chega ao fim, mais um pé na rua, né? Ó, deixa eu falar uma coisa antes, Jones. Sarou, eu acho, viu? Nem estou sentindo mais. O pé, né? Pois é, já gangrenou. Agora é só cair. Vai ficar preto primeiro. Ai, João Vitor, bate na bandeira. Ó, sua avó tinha razão, tá vendo? Você não casou e o pé já sarou. Pois é. E, aliás, sarou muito antes de eu casar, né, gente? Não, porque também se a gente for esperar você casar, vamos combinar que um beijo enorme para a Maria Eduarda de Volta Redonda no Rio de Janeiro. Né? Um beijo para ela. Tem também beijo para o Walter Batheus Faria de Araújo, de Arassatuba. O tema de hoje foi a ideia dele. Arrasou. Beijo. Pergunta final. Vamos ver. Para fechar essa pergunta maravilhosa, que tem uma fila ali esperando a gente. Olha que beleza. Aquela piada que fez sucesso no Gong Show. Se o tempo apaga todas as marcas... O que os cremes de beleza fazem? Ajuda a melhorar. Ah, dão uma rebocada, né? Usa uma máscara. Fica uma máscara para a gente. Ah, apaga muitas marcas. Só disfarça a tristeza, a olheira. Ajuda. Gastar dinheiro ajuda, né? Eles apagam o meu orçamento mensal, né? Serve só para tampar uma imperfeiçãozinha momentânea só, porque o primeiro banho que você tomar vai sair. Depois que passa o paninho, mostra tudo de novo. Trabalham psicologicamente, porque efetivamente nada. Ajuda a relembrar. Você acha que tem uma pessoa, uma mente no mundo que usa, por exemplo, uma coisa bem esdrúxula? Sal de um mar como creme de beleza. Sal? Sei lá, um exemplo bem assim, que eu vou pensar agora. Sal do mar morto. Você acha que alguém usa? Sal do mar morto. Usa? Usa? Claro que usa. Eu já vi na televisão a propaganda. Sempre ajuda. Daqui a pouco você está usando o carvão de churrasco da Macedônia. Daqui a pouco as coisas vão evoluir ainda mais, né? O creme adianta mais. Agora é cirurgia. A de defunto do Rio Ganges. Mas posso falar, se você usasse... Olha aí! Por isso que vai acabar o programa agora. Obrigado, querido. Até a próxima. Vamos, se não vou ouvir dos Pé de Galinha. Valeu, galera. Até o próximo Pé de Porco. Entendeu? O pedido é incrível. Antes Pé de Porco do que mão de vaca. Olha. Me devolve aquele dinheiro que eu emprestei. Que dinheiro? Eu não emprestei? Lógico que não. Então me empresta 10 reais. Olha que raiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.